E no vídeo de hoje, olha o que irá acontecer, o bebê aranha irá trollar o quarto da sua irmã, é, trollar o quarto da sua irmã, mas ele tem que passar pelo guarda que é seu pai, será que isso vai dar certo? E no final, quem acaba que vai ser trollado vai ser ele mesmo e a sua irmã vai colocar um monte de laxantes na sua bebida e ele vai acabar fazendo um monte de cocôzão, só que o feitiço vai virar contra o feiticeiro, acompanhe até o final pra ver essa aventura sensacional. Ha 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 ha, hoje é o dia que eu vou trollar o quarto da minha irmã e eu tenho aqui uma coisinha muito engraçada, que é essa bomba de fumaça e ela vai odiar eu colocar isso dentro do quarto dela, eu vou passar aqui tomara que ninguém esteja... Ah, espero que aquele garoto não esteja me vendo, ai ai, eu tenho que ser o guardião do quarto da bebê Gwen, e se ele aparecer aqui vai dar tudo errado. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vamos ver se eu consigo passar por trás dele sem ele ver. Tum, 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 ah, consegui, pronto, pronto. Ai, ai, estou aqui na porta. Ele não vai entrar, tomara que a gente entra Ai, deixa eu deitar Ele não vai me ver, ele não vai me ver aqui Ai, meu Deus Tá tudo certo, tudo como os conformes Eu espero que ninguém invada o quarto da minha filha Graças a Deus, agora eu vou pegar Jogar aqui, jogar aqui Ele vai entrar de novo, ele vai entrar de novo Ai, tomara que ele não veja fumaça, ele não vai ver fumaça Nada não Ele não viu, ele não viu Pronto, pronto, pronto Agora eu tenho que dar o fora daqui E aí minha irmã, ela vai entrar e vai estar cheia de fumaça Ai, pronto, pronto, entrei pro meu, entrei pro meu Entrei pro meu quarto, pronto O que que está acontecendo no quarto da Gwen? Gwen, 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 filha O seu quarto O que você deixou no seu quarto? Ai, meu Deus, ai, meu Deus O que que tá acontecendo? Ai, não Alguém sabotou meu quartinho Ai, meu Deus Vai se em todo um suente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não, não, não Ai, droga Eu perdi o meu quarto Galera O bebê aranha vai arrumar uma encrenca A gente já vai ouvir o que ela vai falar E já se inscreve no canal Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E vamos ver o que irá acontecer Ai, droga Meu quarto foi pro bebê leão Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou me vingar do meu irmão Eu vou sabotar o suco de framboesa O bicho verde dele E vou botar um monte de diarreia lá dentro que eu fiz ontem E ele vai beber aquilo tudo no jeito e vai passar mal Ela não está pra brincadeira Ai, ai Uh, esse suco mesmo Eu vou bem dar uma Uma burlada nele aqui Aqui E eu vou tacar isso aqui nesse suco também Pra ele ver que eu vou matar Prontinho Agora ficou invisível E ele vai beber e vai morrer E lá vou eu Depois de um quarto treinado Eu vou beber o meu suco de É o meu suco de abacate Quem derrubou o meu copo? Ah Quer saber? Eu vou tomar meu negocinho aqui Ai Ah Eu usei o poder da teia telefone Chegando bem para as ensino em outro lugar Eu vou tomar tudo isso daqui Que delícia Tomei todo o meu suco de abacate Que delícia Ai, maninha Como está seu quarto? Ai, maninha Eu vi o meu quarto E você? O seu suco estava gostoso? Ah Ai Ai, peraí Ai, minha barriguinha Ah Ah Meu quarto estava da hora Mas peraí Minha barriguinha Está doendo, maninha O que aconteceu com o meu suco? Ah 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 Eu não sei Será que alguém sabotou ele com diarreia? Ah Ai, não Eu preciso ir no banheiro Ai, que vontade de errar Ai, eu não vou aguentar Acho que eu vou fazer cocô aqui mesmo Ai 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 Um, dois, três Ah Meu filho, você não vai conseguir fazer isso Você é uma bosta Eu só botei o seu suco Você é um flacassal Ai Minha bumbum está doendo Porque O meu intestino solta Pronto, maninha Agora você vai ter que me levar para o hospital Você cagou na minha cara Volta aqui Claro que não Não, não caguei na sua cara ainda não Ai Ai Maninha Agora temos que achar um carro para você me levar para o hospital E não levar para um lugar que não seja um hospital Eu preciso tomar alguma Vem aqui então Eu vou pegar um carro aqui Vou te pegar Calma aí, calma aí, maninha Calma, maninha Ai, ai, ai Vou te levar para o hospital Você vai ver que eu vou te levar para o hospital Eu não estou conseguindo nem andar Credo, por que você está com raiva de mim? Ai, mãe Porque você sabotou o meu quarto Ah, quem que disse? Não, eu gosto de estar aqui Senão eu passo verão Quem que disse que eu sabotei o seu quarto? Cuidado, cuidado, cuidado Ai, sua lazarinta Mas além de você, entra aí Você sabotou minhas coisas Como que? Quem que disse que eu sabotei, hein? Você tem câmera por um acaso? Eu acho que eu tenho Olha, quem tem uma irmã ou irmã assim Comenta aí embaixo E quem não tem também comenta para eu saber Ai, ai Mas olha só Vou te levar para um lugar Que é muito melhor que o hospital Seu amigo Ah, qual que é? Não Maninha, eu vou acabar fazendo muito cocô Ah, não Não Ai, meu Deus do céu Eu vou acabar cagando no ar Por que desse carro? Agora eu quero ver se não vai se cagar todo Seu amigo Eu vou acabar cagando no ar Ele tá cagando no ar Uhul Tá pulando, maninha Você já está perdendo Ai, eu caí aqui, maninha Ai Ai Eu não aguento essa vida Eu precisava de algum médico aqui Mas quer saber? Você pode deitar do meu ladinho Para poder consolar o seu irmão? Ah, tá bom Tudo bem Até que eu fosse sim Aí sim Nós temos que fazer as pazes, maninha Deixa eu fazer uma coisa aqui agora Eu fiz cocô em você Porque você me trulhou a sua indigente Ai, eu te acabei Eu caguei em mim Eu tô cagando em mim Pera aí Ai, não, não Todos nós vamos ficar cheio de cocô Tem cocô na nossa cara Eu acabei, eu acho Que um pouco me dando mal Galera Olha só a bagunça que eles fizeram Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o gostinho Para não perder nem um vídeo Olha, nem um vídeo Olha, nem um vídeo E tchau pra vocês Beijo e tchau 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 Amém.